Olá, eu me chamo Larissa Neves, sou biomédica e atualmente mestranda da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre o coronavírus. O coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo coronavírus, o SARS-CoV-2, foi diagnosticado pela primeira vez na China, no ano de 2019. O SARS-CoV-2 é o agente causador da COVID-19. A COVID-19 pode variar entre uma infecção respiratória assintomática ou uma infecção respiratória grave, nos quais os sintomas também vão variar entre um resfriado simples ou com uma pneumonia grave. Os sintomas mais relatados pelas pessoas contaminadas por SARS-CoV-2 com um desenvolvimento da COVID-19 são a dificuldade respiratória, a febre e a tosse. A tosse, ela também é acompanhada por coriza e dor de garganta. E como ocorre a transmissão da doença? A doença, ela é transmitida de pessoa a pessoa. A pessoa infectada acaba por liberar por gotículas de saliva o SARS-CoV-2, que é o causador da COVID-19. E como funciona o diagnóstico dessa doença? O primeiro passo para um bom diagnóstico é uma conversa com um profissional de saúde. Nessa conversa, ele terá que identificar pelo menos três sintomas da doença no paciente. A partir do momento que o profissional da saúde, ele consegue identificar esses três sintomas, ele encaminha esse paciente para a realização ou de teste rápido, que é o teste imunológico, ou para a realização de uma PCR em tempo real. E como eu posso me proteger contra essa doença? Lave sempre as mãos com água e sabão até a altura do punho. Ande também sempre com álcool 70 em gel. Evite tocar olhos, boca, nariz. Mantenha pelo menos dois metros de distância de pessoas que você já identificou tossindo ou espirrando. Evite beijos, abraços, confraternizações. Por isso, acaba sendo extremamente importante o isolamento social. Higienize sempre o celular e os objetos que você mais tem contato. Durma bem e tenha uma alimentação saudável. E agora, com o novo decreto, no estado de São Paulo, todas as pessoas devem utilizar máscaras, sejam elas artesanais, caseiras, profissionais, para ter acesso às ruas e também aos serviços essenciais. E se de repente você acaba se contaminando? Bom, evite dividir objetos, copos, pratos, cadeiras, toalhas, roupas. Tenha um lixo de descarte próprio, somente para você. Utilize máscara o tempo todo. E mantenha a janela aberta para facilitar a circulação de ar. E não se esqueçam, essas e outras informações vocês também conseguem no site do Ministério da Saúde. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada!